Bom, a ideia da bicicletária jardinária não tem, ninguém sabe em quem tem registro de como começou, né? Quem teve essa ideia. Tem um texto bom na internet falando que a ideia surgiu dos pássaros e tal, dos animais, enfim, que é o trabalho que os animais fazem, de modo geral, né? Que é pegar uma semente, comer uma fruta e tal, e depois, quando defeca em algum lugar, acaba plantando alguma árvore, reproduzindo a vida vegetal, né? Então a ideia é essa, sair de bicicleta, pedalando pela cidade e mudar um pouco a cara desse espaço urbano, né? Tornar esse lugar mais cinza, um pouco mais verde. Pelo menos dá uma contribuição. Então a gente fez essa primeira aqui no Rio, pelo menos que eu saiba, é a primeira aqui no Rio, na capital. Já teve uma em Niterói, se eu não me engano, em novembro do ano passado, eu tenho certeza. Eu participei de algumas em Porto Alegre, lá já tem já há bastante tempo, assim, mais de um ano. E tem em vários lugares. Em São Paulo tem, acho que com outro nome, acho que é Pedal Verde, né? Enfim, ela vai ganhando outros nomes, outras vertentes, dependendo do lugar. E às vezes é até sem bicicleta, né? Às vezes são só pessoas levando, às vezes vão até de carro plantando árvore. Mas, enfim, a nossa aqui foi com bicicleta. A gente se encontrou ali na Praça 15, no centro do Rio, e decidimos plantar pelo centro do Rio mesmo. Geralmente o raio de atuação é pequeno, né? Porque a gente está carregando o peso das plantas. E escolhe algumas praças, a gente vê que tem condições da planta também poder sobreviver um pouco melhor. Então a gente foi primeiro para a Praça 15. Antes a gente se surpreendeu, porque a gente achou algumas... A gente achou um horto, né? Ali na Rua da Carioca. Uma reciclagem. É, a gente fez um reciclagem, porque eles tinham jogado fora algumas plantas, né? Então a gente foi... A gente já tinha comprado alguma, mas a gente foi no lixo, catou um monte de coisa, né? Um monte de planta e trouxemos. Essa aqui eu acho que foi... A gente pegou do lixo também. Bom, então a gente... Pimenteira, enfim, algumas palmeiras também a gente achou no lixo. Então a gente foi na Praça 15, plantamos algumas coisas lá, eu não lembro agora exatamente o que a gente plantou lá. Mas acho que plantamos umas duas mudas, né? Duas ou três mudas, né? Uma palmeira que a gente achou no lixo e as que a gente plantou lá. Depois a gente foi para a Praça da Cruz Vermelha, a gente plantou um mamoeiro, babosa que a gente achou no lixo, uma outra palmeira que a gente achou no lixo e pimenteira, se não me engano. E teve uma outra também que eu não lembro, acho que umas quatro, quatro ou cinco plantas que a gente plantou lá. Depois a gente foi para o bairro de Fátima, mas a gente viu que não era muito legal lá por conta dos canteiros, que não eram muito apropriados, eram meio escondidos e tal. E aí a gente resolveu vir para cá, aqui na rua Manuel Carneiro, na escadaria do Celarão, no chão. E a gente plantou mais algumas coisas aqui. Essa ali em cima tem duas mudas de lixia e tem mais algumas outras coisas que a gente plantou aqui. É a pimenta e alecrim também. Aí, enfim, a gente encerrou aqui. A gente conseguiu plantar tudo que a gente havia proposto. Você tem a hora de declarar, senhor raposa? Eu não tenho nada a declarar, só espero que as pessoas continuem fazendo isso, independente de ser movimento de bicicleta ou não. A ideia de ser ecológica também é a ideia de você trabalhar o urbanismo da cidade. A gente pode dar uma olhada aí, aquela Casa Verde lá, aquela cor, o direito, a Casa Verde. E o ateliê, se vocês quiserem visitar o ateliê. Vou tirar uma foto ali, olha, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Olha, a gente quer que ela vá. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. E ela quer tirar foto também, dá a câmera ali. Não, não. Não, não. Não, não, não.